Oi pessoal, hoje é meio vermelho de escutar na minha escola, sim? Vamos? Vamos mostrar pro pessoal sua rotina até o horário de ir pro colégio? A mamãe não vai poder se curar não, porque a mamãe vai se manter em cima do seu vasinho e vai se curar. Sério? Tá bom então. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, agora o Pedrinho vai mostrar pro pessoal que vai tomar seu cafezinho, né? Sim. Ó, Pedrinho, fala pro pessoal que comer frutinha faz bem para... Saúde. E que você ama o quê? O que tem aí no seu prato? Eu gosto de uva, mas eu não queria mais comer uva, agora eu só queria comer morango, porque fez o caroço nessa uva. Sério? Mas você gosta de uvinha roxa e morango, né? É, mas agora eu te pedi só comer morango. Ah, entendi. Porque sempre quando eu tô comendo, com o corpo que já tá tapado, aparece o carocinho. Da uva? Sim. Mas essa uva não tem semente? Não, tá roxo. Ah, entendi. Então eu te pedi só comer morango. Porque o carozinho que tem morango não faz nada. Não? Não, faz nada. Sabe como eu come gude? A uva é que eu com calor, pessoal. E o pessoal, sabe como eu come o uvinho? Hum. Quando tu tá tapado? Eu pego ali o latinho e come assim, não é. Ah, o que? A uvinha? Sim. Sério? Não, morango. Ah, entendi. Morango é uma delícia, né? Minha pôr não gostar, que eu pôr não comer assim. Ah. Então eu não sei mais o que o tio não fez. Entendi. Vamos lá então, pessoal. Ele vai tomar um cafezinho. Mas um dia, um dia eu fomei um morango de tudo e tem uma vez assim. Meu Deus! Opa, penso que tudo e tem uma vez assim, olha. Vamos lá agora. Ele vai tomar um cafezinho e a gente continua mostrando a rotina pra vocês, né? O aviãozinho. Viu, 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 viu. E agora vai escovar o... Porque não pode ficar sem escovar... O dedo, senão o filho vai comer o dedo todo, senão vai morrer e nunca mais falar. Vai ficar assim. Se não escovar o dente? Sim. Porque é da Kari, né? É. Aí eu preciso arrumar o dedo, sabe o quê? Hum. O alicate. Que horror! De verdade. Que horror, Pedrinho! De ouvido no dedo. Olha, pessoal. O quinto é ser minha mãe. E olha, eu sei quem foi escovar com a atividade, porque a tênis já acabou. Já tá mais de socar a tela no livro. Já acabou aquela pasta ali? Pega ali um troféu. Vou pegar. Qual? Essa aqui? A de ufa, sim. Porra, que sou eu? Nunca saiu mais pasta nenhuma. Não sai mais nada, hein? Sai, olha. Não saiu. E um dia que a gente vai tentar tirar essa tampa, colocar a pasta de ufa. Não, essa daqui nova é de morango. Não. Essa aqui é morango, ó. Colocar a pasta de morango. Vamos ver o que a gente vai aparecer aqui. Vai. Sempre tem medo que falte, sei lá, lavar as mãos. Então, depois que eu escovo a pente, vou lavar as mãos também. É. Porque a minha mãe tá muito suça, olha. E é. Eu queria muito aquela massinha que a gente fez lá, mas tava te falhando. Ah, aquela massinha feita de farinha de trigo, né? É, então... Outro dia que a gente vai tentar botar uma slime. Tá bom, então. Você tá fazendo slime? Eu acho que eu sei. Tem uma... E aquele também vai comprar glitter. Glitter? Pra botar na slime? Sim, mamãe. Mãe. Deixa eu te ajudar. Vou colocar aqui. Vou mostrar pro pessoal agora como é que escova o dentinho. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí, pedrinho. É isso aí. É isso aí, pedrinho. Caramba, ele arrasa a escova no dente. Você falou pra mim outro dia que você ia ser médico, mas eu tô achando que você vai ser dentista. Você cuida muito bem dos seus dentes. Vai, escova lá atrás agora, do outro lado. Você não vai morar mais com o papai e com a mamãe, não? Não, minha casa fica com a telinha. Ah, entendi. E essa pasta é um pouquinho acertinha. Essa pasta é azedada? É. Ela é gostosa. Sabia que quando a mamãe era criança, a mamãe só gostava de escovar o dente com essa pasta? E aí quando você vai ser um... Olha só. Olha só. Sério? Caleta. Vai, vamos covar. Isso aí. Acabou. 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 O dente de escovar que tem aqui, só precisa precisar bater do gê. E cuspir, não pode engolir a pastinha. Não, é porque eu engoli porque eu tenho 4 anos. Olha o que eu faço. Enquanto eu moro, eu faço isso. E eu engolo. Sério, não pode engolir. Pastinha tem que cuspir, não pode engolir. Porque está uma sala na copa para ficar, eu vou ter que colocar na boca. Mas você me ajudar, mãe? Posso. Conseguiu? Não. Vou te ajudar. Vai papar, mamacinho? Agora tá na hora de papar Pra ir pra escola, né? Não Você vai tomar banho Nem tomei banho Agora vamos falar aqui pro pessoal O Pedro não come carne, pessoal O Pedro não come carne, o Pedro não come frango O Pedro não come ovo Mas mesmo quando eu tô foda Tá queimando É, mas tem que comer a carninha Porque faz bem pra saúde Mas olha isso, pessoal Você é muito forte Mas tem que comer Mas eu não gosto Mas pense mais em cima E esse suco faz muito mais bem pra saúde Faz muito bem pra saúde Agora tudo suco Deixa eu misturar Eu vou te ajudar Deixa eu misturar E posso comer sozinho? Porque ele come sozinho Tá gostoso? Batatinha Arrozinho Feijão E feijãozinho Tem um suquinho da fruta Que faz bem pra saúde, né? Olha aqui Os adesivos Os adesivos Mamãe, esses adesivos Não pode ser mesmo? Não, aqueles adesivos ali são do colégio Pra colar os demais materiais Os outros livros que vão chegar ainda Vai ter quantos? Quantos que a gente vai usar? Sim Não sei Depois a mamãe te dá uma cartela daquela Tá? Tá Mais uma ceia? Sim Ou uma facinha? Vai, Bocão agora Ó, pessoal A gente vai terminar de almoçar aqui Depois a gente volta pro banhozinho Até chegar o horário do colégio, né? É Fala pro pessoal Que você comeu a comidinha toda Eu comeu a comidinha toda Já tecei um pouquinho Da tatuinha Descansou um pouquinho Agora você vai tomar um banhozinho Pra ir para o? A escola Eu não vou para o que eu mais correr Porque Minha mãe Eu não descansei não Descansou não? Não Tocou a parricaceia Ixi Então tem que descansar mais, né? Fica bem Quanto Come Você até vai comer Ah, é? Então, pessoal Vocês Vão precisar Hum Você sabe tomar banho sozinho? Sim Eu não sei Você até tem o beco do Patrulha Canina ou esse? Hum Do Patrulha Canina Patrulha Canina Patrulha Canina Patrulha Canina Patrulha Canina Não O personagem Marshall Marshall Vamos ver se acertou e... Acertou Encertei Mas o Marshall é um pouquinho Ah, tadinho Porque eu amo Tá quentinho, senhor Porque é muito mais quentinho Você é muito mais quentinho? Ó Pedro Fala pro pessoal que você vai tomar banho Fala Até daqui a pouco Até daqui a pouco E até daqui a pouco Eu lhe vou dar no banho Viu, mãe? Você não colocou muito banho Porque ele me deu um pouco Mas perdeu muito E eu não consegui nem entrar de leite Acabamos agora o banho Depois eu vou pegar essa bolinha minha Ela tá na bolinha de Kiko Depois a gente pega Vamos lá colocar a roupinha primeiro É Vai pro seu quarto Que eu vou pegar sua roupa Fica nele, pessoal Você consegue colocar? Posso Você quer ver? Quero saber E eu posso estar no antes da escola Vou ficar Mão de bunda Tá errado Tá errado, shortinho Tá de trás pra frente Olha aqui, pessoal Olha aqui, tia Olha aqui, tia Você tá no YouTube Mas o latinho vai tentar O seu lado lá? Não Agora sim Agora tá certinho Eu queria mostrar Como Não Fica Papadinha É Depois a gente mostra pra ela O que a gente vai O celular? Uhum Qual o que a gente pode levar celular? Não, pra escola não pode levar dia nenhum celular Depois a gente vai sair da escola O que a gente vai mudar de escola? Vamos Vamos ir pra uma escola que pode levar? Nenhuma escola pode levar Não Não, uma escola especial Não, nenhuma pode É proibido levar celular pro colégio Então não faz o colégio aqui? Mas Eu vou construir um colégio Só porque você quer levar o celular É Mas é aqui Aqui tá Vamos ver se você soube botar o short certinho Caraca Ele já sabe se arrumar pessoal O que eu vou você colocar no cueca? Cueca Sozinho Tá Vai Coloca a camisa agora Quero ver se você vai conseguir colocar a camisa Tá certinho É esse lado mesmo Meu bebezinho tá crescendo Tem quatro anos Vai fazer cinco já, né? É Não, assim, filho Deixa eu te ajudar Puxa aqui atrás Isso aí Isso Isso aí Isso aí, Pedrinho Arrasou Arrasou Deixa eu ver Vamos lá de baixo, pessoal Caraca A gente ainda vai pentear cabelo Passar perfume Calçar o tênis Não, é porque Não foi você Estou no celular Não, aí a gente conclui o vídeo Na porta do colégio Quando a gente estiver chegando Você dá tchau pro pessoal Lá dentro não pode filmar É proibido Mas quando você quer Que o futebol É a minha vez De curar? É No futebol eu deixo você gravar um vídeo Não, no futebol Eu escorrei a escurada Tá bom Fica Pra falar Porque Eu tiro Eu tô caçando o fio Sem problemas Quando eu acordei Eu comecei a cavar o fio É? É Tá bom Porque eu tô de menos Quando você faz de noite Acabamos já de De colocar a roupinha De se arrumar Sim Agora nós vamos para o colégio Né? Mas eu vou precisar Do colégio Estou pesado Mamãe vai te ajudar a levar Quem quiser Que eu tenho o esquina Eu vou te coletar Mamãe vai te ajudar Eu tenho Ó, olha pra mamãe Mostra pro pessoal O que seu tênis faz Que legal Só o pé no escuro Que irado Vai 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 Mas aí não vai ter como Porque a luz do flash do celular Vai mostrar Vai Faz assim, dá pra ver Vai Caramba Maravilhoso esse tênis Amei Vamos lá Que a gente já tá atrasado Tem uma travinha, né? Aí não faz isso Ah, não desce, né? Mas quando quiser Você ir expulsar Também pode passar a travinha Não é? É, e aí não faz isso Não sai Eu tô com tempo Eu amei Seu tênis e sua mochila Vem, o carro tá aqui Agora deixa eu te perguntar Deixa eu levar essa pasta pra você Tá pesada É muita coisa pra você levar Eu lavo muita coisa É Pra você lavar um pouquinho Tá bonita, hein? Mas você pode levar aquilo Eu nunca levei muita coisa Não? Não Então você pode carregar peso Mas você também tá com muito peso E essa mochila Essa pasta Mas pra mim Eu nem vou carregar peso Não Vamos pela rampinha Pela rampinha Você é muito forte Você esqueceu? Eu não Ih, esqueceu de tirar outra foto A gente tira ali Mas aqui tá escuro Ainda bem que eu não pulo isso, né? É Ó, fala pessoal Que a gente já tá no carro Porque você tá no carro, pessoal Indo para o colégio, né? É Então você tá com pouca bateria Porque a gente não vai conseguir tirar uma foto Vamos sim Claro que vamos Mas Aqui tu vai usar Depois vai acabar com a bateria Até daqui a pouco, pessoal Quando eu voltar Quando eu voltar Se a foto estiver carregada Aí Eu vou Eu vou Eu vou mostrar como eu toco Futebol Combinado, então Vamos ver o que faz o ferro Até daqui a pouco, né? Não Até daqui a pouco, pessoal Não Pegando, Pedrinho No colégio? Tá O que? Ah Ó Dá tchau pro pessoal agora Fala Até o próximo Ó Olha pra mamãe Boa aula E pede pro pessoal se inscrever Deixa o que? Deixa o que? E comenta, hein? E comenta A gente tá pra passar com a minha Hum É Dá tchau, pessoal Chegamos Dá tchau, então